CANTAI OS ANAIS 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 Digno de louvor Tu és soberano És o nosso Deus Pra sempre vamos te adorar CANTAI OS ANAIS CANTAI OS ANAIS CANTAI OS ANAIS CANTAI OS ANAIS Seu amor por nós Veio assim nos libertar Por isso, meu Jesus Pra sempre vamos te adorar Cantai, hosanás Cantai, hosanás, oh rei Jesus Cantai, hosanás Cantai, hosanás, oh rei Jesus Cantai, hosanás Cantai, hosanás, oh rei Jesus O universo é teu Toda a sua criação Por isso, meu Jesus Louvamos-te de coração Cantai, hosanás Cantai, hosanás, oh rei Jesus Cantai, hosanás Cantai, hosanás, oh rei Jesus Cantai, hosanás, oh rei Jesus Cantai, hosanás, oh rei